Temos a engenheira Isabel dos Santos, boa noite para si. Pergunto-lhe o que é que esta cimeira pode representar para o continente berço. Olá Tatiana Reis, boa noite e boa noite Angola, boa noite Luanda, aqui da Rússia, de Sosti. Realmente é um prazer estar cá e esta cimeira é algo que eu acredito que vai mudar as relações entre a Rússia e a África, sobretudo no que diz respeito aos investimentos e nas parcerias que possam fazer crescer o nosso continente. Não é a primeira vez que acontecem estas cimeiras, mas o facto é que em termos de resultados concretos, pouco ou nada se vê. Pergunto-lhe em que medida esta cimeira vai ser diferente das outras? Não há dúvida que é sempre muito difícil passarmos da teoria para a prática, não é? E aí como é que se constrói relações, como é que realmente as pessoas conseguem fazer parcerias, como é que as empresas se conseguem afirmar no território africano, por exemplo, como é que uma empresa russa pode trabalhar em Angola ou como uma empresa angolana pode trabalhar na Rússia. Não são coisas fáceis, mas este tipo de cimeira é muito importante porque abre o diálogo. Começamos a conversar, começamos a ver como é que nós nos podemos relacionar uns com os outros e qual o quadro legal, que é necessário, mas também que tipo de financiamentos e que tipo de apoios pode haver para as empresas que queiram fazer parcerias. Neste momento, Angola ainda tem sérios problemas de base, como energia elétrica, água, como atrair de facto investimentos estrangeiros. Nós vimos, por exemplo, um projeto como Capanda, que foi feito há duas décadas atrás, com a participação de empresas russas e efetivamente é uma grande central de produção de energia e não há dúvidas que a Rússia tem tecnologia e tem know-how, portanto sabe construir barragens e pode ser um bom parceiro no setor elétrico, por exemplo, com Angola. Mas nesta cimeira, o que Putin quer com Angola é uma maior cooperação no domínio do setor diamantífero? Eu acredito que há vários desafios que foram lançados. Com certeza o setor mineiro para a Rússia é um setor chave, é também um dos setores onde a Rússia tem mais know-how, ou seja, tem uma grande experiência efetivamente no setor mineiro. Mas não é o único. Hoje o presidente Putin lançou um desafio que é duplicar ou triplicar o volume de negócios entre a África e a Rússia. Ora, hoje ele situa-se a volta de 17 mil milhões. Portanto, há ver triplicar, isto significa irmos para 40, 50 mil milhões. E isto num espaço de tempo muito, muito curto. Agora, a Rússia perdoa 20 mil milhões de dólares de dívida à África, mas a que preço? Eu efetivamente não conheço os detalhes do perdão da dívida. Eu acho que não há dúvida que nós temos dívidas muito elevadas nos nossos países. Uma parte dessa dívida não está bem estruturada. É dívida que não nos permite crescer, que não nos permite investir mais. E claro que quando há um acordo ou uma vontade de um país de perdoar dívida, eu acho que isso é sempre bem-vindo. O que eu gostaria de ver realmente é investimento em setores produtivos, setores que criem emprego e setores, sobretudo, que dêem oportunidade para as empresas angolanas poderem vender produtos e prestarem serviços. Esse interesse da Rússia para com o continente africano deve-se à presença chinesa e norte-americana? Há uma ligação? A Rússia sempre foi um país bastante próximo da Angola. Se nós lembramos do ponto de vista histórico, a União Soviética já tem ligações históricas com a Angola, desde a nossa independência, no fundo, não é? Portanto, eu acho que isto hoje não é de espantar. É verdade que a Rússia moderna tem uma economia diferente, são outros desafios, mas a Rússia hoje tem tecnologia, principalmente, por exemplo, no ramo da informática também, que são tecnologias muito, muito avançadas, e realmente nós podemos ter um benefício neste tipo de parceria. Para além deste benefício, ou benefícios de que me falou há pouco, olhando agora para os investimentos para o nosso país, é possível neste momento falarmos de prioridades para si? Onde é que devemos começar a atacar? O que é que seria prioridade para si? Olha, para mim, realmente, não há projeto que eu goste mais. Realmente, nós temos autossuficientes em comida. Sermos capazes de produzir aquilo que precisamos de comer, ou seja, a agricultura. E o que eu gostava de ver é, efetivamente, algumas parcerias entre a Rússia e a Angola, no sentido de nos ajudar a desenvolver o setor agrícola. E vou dizer uma coisa muito concreta. Por exemplo, ajudar-nos a ter mais terras irrigadas. Ou seja, desde projetos de irrigação, até o projeto de preparação de terras, e transferência de alguma tecnologia também para o plantio de cereais. Tem alguma expectativa em relação ao discurso do presidente João Lourenço amanhã, ali, em Sochi? Vamos aguardar. E esperemos que, efetivamente, daqui se construam as pontes e as parcerias que a Angola precisa para crescer e para que nós, os jovens todos, possamos ter aquela terra que dizemos, com emprego, casa, saúde e habitação. Engenheira Isabel dos Santos, foi um prazer tê-la aqui em direto no Jornal da Zimbo. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, boa noite, Angola. Obrigada.